Legal, então, solta o toba do Festa Popular Miguel Farias! Bem pessoal, essa é a história de um cachorrinho que eu adotei pra ser o meu mascote. Mas infelizmente gente, com ele eu não tive muita sorte. Eu tinha um cachorrinho, pequenino que só tinha um mês. O nome dele era toba, o nome que eu mais gostei. Um dia eu me distraí e o toba escapuliu. Saí procurando na rua, mas o meu toba ninguém viu. Depois de uma semana, o toba apareceu. Nos braços de um sujeito dizendo que coisa linda que eu achei. Fiquei tão emocionado, na hora quase chorei. Mas quando eu pedi o toba, ele disse já era até já vacinei. Me dê o toba, senão eu vou te bater. Me dê o toba, senão eu vou te bater. Me dê o toba, se não me der o toba, você vai se arrepender. O toba só me dá problema, quase agredi um cara, quase fui em cana. Eu tinha um cachorrinho, pequenino que só tinha um mês. O nome dele era toba, o nome que eu mais gostei. Um dia eu me distraí e o toba escapuliu. Saí procurando na rua, mas o meu toba ninguém viu. Depois de uma semana, o toba apareceu. Nos braços de um sujeito dizendo que coisa linda que eu achei. Fiquei tão emocionado, na hora quase chorei. Mas quando eu pedi o toba, ele disse já era até já vacinei. Me dê o toba, senão eu vou te bater. Me dê o toba, senão eu vou te bater. Me dê o toba, senão eu vou te bater. Se não me der o toba, você vai se arrepender. Me dê o toba, senão eu vou te bater. Me dê o toba, senão eu vou te bater. Me dê o toba, se não me der o toba, você vai se arrepender. Me dê o toba, senão eu vou te bater. Me dê o toba, senão eu vou te bater. Se não me der o toba, você vai se arrepender. Oh, meu toba, vem aqui, querido, eu gosto tanto de você.